Oi, oi! Hoje eu quero compartilhar com você a minha rotina. Hoje eu acordei às seis da manhã, muito feliz, muito, muito mesmo. Afinal, hoje é dia de abrir a loja de churros, isso mesmo. Hoje foi o dia de abrir a loja de churros, acordei às seis horas da manhã, mas sei uma massa que chega a quase 60 graus, isso mesmo, para abrir a loja às duas da tarde. Fiquei o dia todo, das duas da tarde até agora, às oito da noite. Não vendi nenhum churros, infelizmente. A vida é assim, né? E Deus sabe de todas as coisas, de tudo mesmo. Então, valorize o comércio da sociedade, ajude ele. Nós não estamos passando para um momento fácil, nesse momento, período de pandemia. Então, dá uma força. Mas eu tenho certeza que Deus tem um plano nas nossas vidas. Hoje essas massas vão ter que ser jogadas fora, porque amanhã começa tudo de novo. São insumos que vão para o lixo e Deus sabe de todas as coisas. E se você quiser saber mais sobre a minha rotina, comece a me seguir aí.